No anfiteatro da Câmara Municipal de Cubatão, neste dia 15 de março, ocorreu a segunda reunião de trabalhos da Comissão Especial de Vereadores, que acompanha a discussão sobre o abono permanência e a aposentadoria dos servidores que ingressaram no Serviço Público Municipal da cidade, antes de 1988. Sob a presidência do vereador Alessandro Oliveira, estiveram presentes o vereador Guilherme do Salão, membro dessa comissão, assessores dos vereadores Rodrigo Alemão e Alain Matias. Foram convidados e se fizeram presentes nesse ato o procurador do município de Cubatão, José Eduardo Limonge, a secretária municipal de gestão, Célia Rodrigues Ribeiro, representantes de sindicatos que defendem os interesses de diversas categorias de servidores de Cubatão, além de outros servidores interessados nesse tema. A discussão principal foi em relação a apontamentos feitos pelo procurador José Eduardo Limonge, quando enfatizou que desconhece qualquer decisão final e que a questão ainda está em andamento. Ainda não há qualquer posição do Executivo em relação à manutenção ou não do abono. E quanto à aposentadoria, a secretária Célia Rodrigues disse que se a questão for judicializada, há grandes chances dos servidores saírem vitoriosos, pois possui experiência em sistema de previdência próprio de servidores e já viu isso ocorrer em outros municípios do país, o que deixou todos esperançosos em um desfecho satisfatório. Bom, o saldo dessa reunião hoje foi muito positivo, principalmente porque tivemos oportunidade de conhecer a posição, posição pessoal jurídica da secretária de gestão, que em alguns momentos divergiu da procuradoria, e enfatizou o direito dos funcionários da prefeitura, pertencente ao quadro complementar ou quadro suplementar, de participarem do regime próprio, ou seja, de se aposentarem pela caixa de previdência. Ela enfatizou a questão da segurança jurídica e, inclusive, trouxe a experiência dela em outros lugares, em outros municípios, em que os servidores colaboraram a vida inteira com aquele regime e, por óbvio, depois puderam usufruir, que não faria sentido eles serem excluídos agora. E, até em função disso, a gente fica muito otimista em voltarem à tramitação dos processos de aposentadoria que hoje estão suspensos. Jorge Daniel dos Santos falou sobre a posição do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cubatão por ele presidido. A posição do Sindicato dos Servidores Municipais de Cubatão, SISPUC, é bem relevante a essa reunião que foi feita aqui, através do nosso vereador Alessandro. Foi produtiva, foi produtiva porque a bônus de permanência não pode ser cortada do servidor. E o prefeito, na realidade, ele tem, sim, que definir as aposentadorias, haja visto que está tendo muita dor de cabeça, muita procura aos sindicatos por parte dos servidores que querem se aposentar. Então, foi produtiva nesse ponto. Foi discutida várias outras coisas, mas o entendimento do Sindicato dos Servidores, SISPUC, é pela manutenção do abono de permanência e também as aposentadorias pedidas pelos servidores. Se o abono permanência não for mantido, o prejuízo será muito grande para a cidade. E ele diz o porquê? Porque os servidores vão pedir aposentadoria. E o número de aposentados hoje, com o pedido, é muito superior ao que a gente vem percebendo nos concursos que não estão sendo preenchidos. Então, assim, é até um alerta à administração, à gestão pública, porque se essas pessoas que estão à beira da aposentadoria saírem da administração, a administração sofrerá um colapso e Cubatão pode ser prejudicado, em vista do número de servidores com muita competência ser retirado do serviço público. No caso da aposentadoria deles, a prefeitura não conseguirá tocar a máquina. Otimista, o vereador Guilherme do Salão acredita que o diálogo entre as partes está evoluindo e essa é a melhor alternativa. Bom, a gente saber aqui que a conversa, o diálogo que foi aberto por essa CEI, presidida pelo vereador Alessandro, que observou e viu esse ponto muito importante, então levamos aqui ao diálogo. Então, a gente está vendo aqui uma evolução na conversa, né, da parte de gestão, procuradoria aí também tendo as suas explicações, os seus pareceres, né, junto com o próprio funcionário público, porque é peça e chave fundamental para ser ouvida aqui. Então, achei ótimo esse andamento, né, buscar essa evolução e continuar seguindo, fluindo na CEI, buscando a melhor alternativa aí para o funcionário. Para a próxima reunião, espera-se uma definição a favor dos servidores públicos. Bom, estivemos aqui hoje reunindo a segunda reunião da Comissão de Vereadores para tratarmos da questão da aposentadoria e do abono permanência. Foi bastante produtiva a discussão, né, participou os sindicatos, participou o secretário de gestão, procurador limonge, né, por conta do procurador geral não poder estar presente. Iremos convocá-lo novamente, juntamente com o superintendente da Caixa. Sim, animador, né, tirou algumas dúvidas, o que eu ouvi da secretária me deixou tranquilo, e isso vai tranquilizar o servidor, só que ainda não ficou definido, né, de fato, o como será a questão da aposentadoria e do abono permanência. Então, iremos fazer uma outra discussão na próxima semana, chamaremos, né, vou fazer essa discussão com os demais vereadores, precisamos da força dos vereadores para que a gente resolva definitivamente essa questão do abono permanência e também da questão da aposentadoria dos servidores públicos.